olá pessoal hoje neste vídeo iremos ler a terceira parte do meu gibi lembra que no vídeo anterior nós lemos a segunda parte hoje iremos ler a terceira parte então antes de eu ler deixe seu like deixe seu joinha e se inscreva no canal então vamos começar pela historinha tel em bebês o google da da nossa olha se não é o tel aquele bebezinho manhã porque todo mundo precisa ser bebê quando ainda nasce ora porque todo mundo precisa ser bebê quando nasce porque se você nascesse adulto você saberia trabalhar não você ainda teria um monte de tempo ainda para estudar e você só e você só ia trabalhar quando tivesse um idoso a nossa sem estudar é claro que não né enfim tamito em peso parte um eu sou tênis ou tamito sou da argentina e vim pro brasil com um ano eu gosto de me exercitar levantar peso e a consegui que peso e meu pai tem uma academia mas adoro aqui filme da parte um parte 2 meu mundo afora agora toni é meu melhor amigo temos a mesma idade mas é um amigão toni quer ir ao parque de diversão estão comigo comigo estão desmontando hoje eu queria todo ir e sonho em ser atleta espalhar todo o amor no mundo e gosto de levantar muito peso mas peso peso de montão um ano ela vira uma árvore enorme boa o jardineiro em plantas eu rego a planta primeiro dia pronto regando tudo e vai crescendo um mês virando planta dois meses com galho fininho quatro meses um ano ela vira uma árvore enorme boa fim então lemos todos os gibis nesses vídeos mas se você quiser assistir mais vídeos é só procurar no nosso canal então deixe seu like deixe seu joinha e se inscreva no canal para a gente ter mais vídeos entretenimento para você e até mais vídeos tchau